A dica de hoje é horta em vasos. Olha só, que dica bacana. Além do fácil manuseio, a competição que existe quando ela está no solo, não existe quando ela está no vaso. E o charme como uma decoração para sua varanda, para sua varanda gourmet. Aqui nós temos várias espécies, várias espécies de manjericão. E você ter o prazer de você poder estar colhendo para o seu dia a dia, os seus temperos frescos. A Proverde conta com um grande campo de produção, com uma vasta gama de espécies, desde as menores até as de grande porte. Nós trabalhamos desde o projeto até a sua execução e também a sua manutenção. Tudo o que você sonha para o seu jardim, a Proverde realiza.